Música O Poder Legislativo tem, entre outras funções, a de fiscalizar as ações do Poder Executivo. Mas quem fiscaliza o trabalho do Poder Legislativo? A resposta é todos. Munícipes, entidades e até os próprios vereadores têm a função de ficar de olho no trabalho uns dos outros. E quando um vereador tem uma atitude que pode ser considerada inadequada de alguma forma, a quem recorrer? É para situações assim que existe o Conselho de Ética. O Conselho de Ética nada mais é do que uma comissão interna da Casa para averiguar as condutas, os deveres e os direitos dos vereadores. E se algo, se houver alguma denúncia, que pode ser até do município, não precisa ser de vereadores, pode ser do município, essa denúncia vai ser checada, vai ser analisada por esse Conselho. E a pessoa que está sendo denunciada terá o direito de se defender em todas as garantias do amplo defesa e do devido processo legal. E ao final desta apuração pode haver um resultado de uma punição ou não, ou uma absolvição. Mas é só um mecanismo interno que garanta funcionamento da Casa. Ou seja, respeitando todos os direitos existentes na sociedade. O trabalho de investigação deve ser imparcial, como explica o atual presidente do Conselho de Ética, vereador Paulo Paulera. Após a denúncia ser recebida, lida em plenário e recebida, nós reunimos o Conselho e criamos aí uma comissão de inquérito. Se houver necessidade, se o Conselho de Ética, os cinco juntos, entenderem, ou a maioria dos cinco, que há motivo para abrir um procedimento, nós aí reunimos, fazemos uma comissão de inquérito por três membros, que a partir daquele momento terão 15 dias para levantar, ouvir o vereador que foi denunciado, ouvir a pessoa que fez a denúncia, fazer um relatório dessa situação, para que depois a gente possa tomar as providências se houver necessidade. Atualmente, o Conselho de Ética é formado pelos vereadores Paulo Paulera, que é o presidente, e os membros Anderson Branco, Jorge Menezes, Bruno Marinho e Celso Peixão.